Olá, torcedor! Seja bem-vindo, bem-vindo aqui no canal do Moisés Silva TV. Se inscreva no canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. E compartilha também o link desses nossos comentários aqui. O que é que você está esperando? Você comenta, você compartilha, você dá sua opinião também, fique à vontade. Vá também no nosso Instagram, que é o arroba canal MSTV. Olha, gente, vamos falar do jogo, né? O Náutico venceu a equipe do CRB, quebrou aí um jejum de 16 anos, né? Sem vencer a equipe de Alagoas dentro dos seus domínios, né? Não era que esses 16 anos era jogo lá na casa do CRB, não. Não, era que nos aflitos, jogando em casa, a equipe do Náutico não vencia o time do CRB. Mas a vitória chegou, chegou num momento importante, no momento que o Náutico estava no Z4, está bom, está no Z4, porém estava na lanterna da competição, que não é nada bom, né? Você está no Z4 de uma Série B. E pra piorar numa lanterna, é uma situação muito difícil. Mas o Náutico quebrou isso hoje. Venceu a equipe do CRB, né? Um jogo que começou bem truncado, o Elano bem nervoso, né? Ele gritava lá, gritava pra cá, chamava atenção. O Elano bem diferente da última partida contra o Operário, aquele Elano... Do Operário, o Elano estava assim, ó. O Náutico estava perdendo e ele imaginava. Poxa, o Náutico está perdendo, né? Ai, meu Deus, o Náutico está perdendo. Mas nesse jogo, não. Acho que foi o calor da torcida, né? Ele estava lá agitado, chamando atenção, e puxava pra lá, puxava pra cá. Mas a verdade é que o time do Náutico não começou bem o jogo, né? O jogo estava truncado das duas equipes. Os dois alvirrubros, né? O de Alagoa e aqui o de Pernambuco começou um jogo muito pesado, né? Não conseguia passar do meio de campo. A bola chegava sem qualidade. Bolas alçadas. Enfim, é um jogo ruim. Aí até que o Náutico melhorou a partir ali dos 30 minutos. Quando o Náutico subiu as linhas e aí deu aquela sufocada no time do CRB. E dessa forma, sufocando com o Jobson Souza, a equipe do CRB não conseguia mais trabalhar com facilidade. Quando tinha essa facilidade, quando tinha essa qualidade também, porque, como dito no início, era um jogo ruim no começo do primeiro tempo. Melhorou ali pra o Náutico a partir dos 30 minutos em diante, que vai sair o gol do Náutico. Mas é o seguinte, o Náutico, que estava com uma característica no 4-3-3, né? Montou uma equipe com três zagueiros, o Elton, o Bruno Bispo e o Maurício, inclusive o Maurício, o Maurício é que faz o gol, né? O primeiro gol dele com a camisa do Náutico. Já que as bolas não chegavam com qualidade pros atacantes, bola parada, remédio pra vida do Náutico a favor dessa vez. Foi lá, cobrou, teve uma cabeçada bonita do Maurício e o gol aconteceu. E o Náutico aí, o Maurício estreando, não fazia um gol há um bom tempo e conseguiu fazer esse gol com a camisa do Náutico. Já estava vencendo ele por 2x1, isso era muito importante pra o Náutico naquele momento. E o que é que aconteceu? Estreando bem, isso é o que importa nos torcedores do Náutico ficam muito felizes com essa estreia do Maurício. E o Náutico deu uma melhorada, foi pra cima, aí começou a subir as linhas novamente, já estava subindo essas linhas, subia as linhas, não deixava o time do CRB jogar. E o que é que aconteceu? Perto ali dos 43 minutos, 42 minutos, a equipe do Náutico chegou segundo gol com um golaço, na minha opinião, é um golaço. Toda jogada começada com o Jobson, ele leva, passa por Richard de Franco, que joga de volta pra o Jobson fazer o primeiro gol dele com a camisa do Náutico e também ele que estava há mais de um ano sem marcar. Jogadores que desencantaram, o zagueiro que estreou com um gol, o Jobson que estava há mais de um ano sem marcar. Um golzinho, marcou hoje, então foi importante pra o Náutico, o Náutico vai pra o segundo tempo, vencendo no placar por 2x0. Aí vem o segundo, segundo tempo, o Náutico tendo a administrar, começou até melhor, o time do CRB fez algumas mudanças, o Náutico estava ali, estava ali, estava ali, e depois de um erro, o Náutico tomou um gol. esse tipo de gols que o Náutico acaba tomando. Foi assim com o Operário, foi assim também com o Bahia, esses golzinhos que o Náutico toma e que a gente fica se perguntando que às vezes é uma coisa de louco. Então tomou a bola, o Souza tentou tirar a bola, a bola voltou, o Wellington não deu o combate corretamente, e lá o menino, o profissional, o jogador da equipe do CRB, fez ali o gol, diminuindo o marcador naquele momento. Aí é aquela ideia que eu falo, é uma pressão desnecessária, porque você está vencendo por 2x0. A ideia é que amplie o placar para que o time adversário não consiga ter forças, ou então não deixe o time adversário vivo. E o Náutico deixou o CRB vivo até o último minuto do jogo. E ainda teve uma expulsão a favor do Náutico, não é que a favor, o Anselmo deu lá quase uma covelada na cara do jogador do Náutico, justo em cima do lance, deu o segundo cartão amarelo, e ele automaticamente foi expulso. E o Náutico, mais de 20 minutos com um jogador a mais, teve chance de ampliar o marcador, teve sim, mas não fez. E aí, meu amigo, já sabe, né? Quem não faz, tem aqueles probleminhas do fim de jogo, que a bola vai, que a bola vem, aquelas bolas que sobem, que descem, que vai para o meio, que vai para trás, que vai para a frente, às vezes essa bola encontra o gol do time que está se defendendo, do time que está vencendo. Mas nessa agora não aconteceu. Graças a Deus, o Náutico venceu. Eu estou dizendo graças a Deus porque o Náutico estava sem vencer há seis jogos. É muito tempo, meu amigo. Você passar seis jogos sem vencer numa série B, que se você cair, vai para uma C, que é um inferno. Então o Náutico venceu. Venceu pelo placar de 2x1 e agora tem um jogo contra a equipe do Guarani em casa. E o Náutico precisa vencer novamente. Precisa vencer novamente. Hoje tinha mais de 10 mil torcedores. Espero que no próximo sábado tenha mais de 15. Fazer mesmo um caldeirão para o Náutico conseguir vencer a segunda seguida e aí já respirando para poder sair dessa zona complicada, dessa zona do rebaixamento para não ser rebaixado para a Série C. É isso. Boa vitória do Náutico. Oscilações aconteceram durante o jogo, mas o time jogou melhor do que nas últimas partidas. Foi outro time. Precisa melhorar muita coisa? Precisa. Detalhe, não teve Jean Carlos, não teve o Vitor Ferraz. Jean Carlos acabou tomando o terceiro cartão amarelo. Richard Franco está fora também. Lembrando que Richard Franco tomou o terceiro cartão amarelo, não joga na próxima partida contra o Guarani, mas em compensação Jean Carlos volta. Tem essa questão do STJD do Vitor Ferraz que vai andar aqui no meio de semana para ver se ele vai estar apto para jogar, mas o Náutico venceu a equipe do CRB pelo placar de 2x1, quebrando um jejum de 16 anos e também quebrando uma sequência de 6 jogos sem vencer no Brasileirão da Série B. Agora quero saber de você, dê a sua opinião, o que você achou do jogo, você gostou, você não gostou, eu falei bobagem, não, estou certo, estou errado, fique à vontade para falar bastante neste conteúdo aqui porque quem manda é você. Vai lá no nosso Instagram que é o arroba canal MS TV. Um abraço e até qualquer hora. Rui! Rui!